Olá, sejam bem-vindos a mais um Nossa Saúde aqui na programação da TVA. Casos de febre aoroposto vêm preocupando autoridades de saúde em Santa Catarina. São mais de 170 pessoas infectadas pelo vírus. Vamos entender o que exatamente é essa doença, qual o cenário em Santa Catarina e o que vem sendo feito para combater o problema. Tudo isso e muito mais a partir de agora. E para falar sobre esse assunto eu recebo aqui no estúdio João Augusto Brancher Fuch, que é o diretor da DIVA, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina. João Augusto, seja bem-vindo novamente aqui ao programa Nossa Saúde. Que prazer te receber. Rafa, é um prazer estar aqui mais uma vez. E agora para falar de uma doença nova, mas certamente um assunto importante para quem está assistindo. Com certeza, e levar aos nossos telespectadores de informação precisa de qualidade. Vamos começar explicando o que exatamente é a febre aoroposto, por favor. É uma doença nova para o estado de Santa Catarina, né? Mas é importante quando a gente olha para a história dessa doença, você já tem casos sendo registrados desde a década de 1950, em Ilhas do Caribe, né? E ela é uma doença associada também a um vetor. É um mosquito, o nome científico dele é chamado de colicóides paraense, você tem vários colicóides transmitindo essa doença, mas que a gente conhece como Maruim. Na década de 60, a gente tem vários casos, vários surtos sendo registrados na região norte do país, especialmente região amazônica, muito associada a construções de rodovias, enfim, uma doença que tem se mantido, então, que a gente chama endêmica naquela região, né? Região norte do país. E aí, desde então, a gente começa a detectar casos em outros estados do país e aqui em Santa Catarina também. Então, em resumo, é uma doença transmitida por vetor, o Maruim, ela causa uma sintomatologia muito semelhante à que a gente está acostumado com dengue, ou seja, as pessoas têm febre, dores de cabeça, dores pelo corpo, há relatos de dores nas costas, diarreia, enfim, então, um curso clínico muito semelhante à dengue. E, diferente da dengue, ela é transmitida, então, pelo Maruim, ou seja, a gente está acostumado a falar de dengue Aedes aegypti. Para Oropuxo, a gente tem o Maruim, que é esse vetor aí que está associado à transmissão dessa doença, no país como um todo, embora a gente também pode ter outros vetores associados à transmissão da febre do Oropuxo. Mas, talvez, para nós, a novidade é isso. Fora da região amazônica, ela é uma novidade, uma doença antiga, mas, justamente, para as demais regiões do país, uma doença com certa novidade, porque a gente até, então, não registrava casos. Quando é que ela chegou em Santa Catarina? Os primeiros registros foram feitos quando? O que a gente tem aqui em Santa Catarina é no final do mês de abril, né, os primeiros casos que foram detectados no município de Botuverá. Acho que a gente esperava muito que fosse em Luiz Alves, até porque ele tinha decretado emergência em decorrência da infestação do Maruim. É claro que lá a vigilância também estava acontecendo dos casos, mas foi o município de Botuverá que identificou os primeiros casos. E identificou por uma sensibilidade da equipe, ou seja, a equipe... A gente estava passando por uma epidemia de dengue em Santa Catarina, a equipe estava vendo muitos casos com essa sintomatologia, coletando amostras, encaminhando para o laboratório, e esses casos estavam sendo descartados. E aí se abriu a possibilidade, então, de pensar, de testar o Oropux, já que outros estados estavam relatando casos, a Amazônia estava vendo uma transmissão importante, a equipe de lá, então, encaminha essas amostras para o laboratório privado, acaba detectando os primeiros casos, para o estado também foram os primeiros casos, e a partir daí a gente começa com várias ações em conjunto com o município, mas também em outros municípios, para entender um pouco mais como é que a doença se comportava aqui no estado, quais são os vetores que estavam associados, estabelecendo vigilância. Mas desde abril, então, a gente passa a registrar os casos aqui em Santa Catarina. Você falou que aqui no Brasil, os meus casos foram registrados em 1960, e que até então Santa Catarina não havia registrado nenhum caso. O que aconteceu para que essa doença, então, começasse a aparecer aqui em Santa Catarina? Acho que são uma confluência de fatores, né? Talvez ela já até estivesse aqui, não nessa magnitude, enfim, acho que a gente também não consegue ter todas as explicações. Mas o que acontece? Nós sempre tivemos um olhar muito voltado para a dengue, porque a dengue causa grandes epidemias no país desde a década de 80, quando foi reintroduzido, e com muitos óbitos, com muitos casos, então a gente sempre teve um olhar muito grande para a dengue. E para a Oropústia, como ela estava concentrada na região norte do país, a gente acabava, então, só olhando para essas doenças quando você tinha algum histórico de viagem, alguma pessoa que tinha viajado para lá. Não era o foco, né? Exatamente, mas acho que desde o final de 2023, enfim, a gente estava vendo muitos casos na região norte do país, o Ministério da Saúde fez um movimento de descentralizar o diagnóstico para os outros estados, enfim, então a gente começa a testar mais. A gente sabia que tinha um vetor, é só pegar o exemplo de Luiz Alves, que tinha decretado uma emergência por causa da presença do Maruim, enfim, a gente tinha pessoas que tinham sintomatologia semelhante à dengue, que acabavam não sendo confirmadas, então acho que tudo isso contribuiu para que a gente tivesse os primeiros casos. Não quer dizer que esses casos só começaram agora, mas certamente a gente começou a olhar com o maior carinho, o maior cuidado nesse momento, por vários fatores, e um deles, talvez o principal, seja ter diagnóstico, não era uma doença com diagnóstico amplamente disponível, então você, a partir do momento que começa a ter diagnóstico, começa a testar, a gente começa a detectar os casos também aqui em Santa Catarina. Qual é o cenário hoje, João Augusto, em Santa Catarina? Olha, é uma doença nova para nós, então acho que é sempre interessante comparar com dengue, porque a gente já tem um histórico, e a gente consegue ter um pouco mais de informação. Então, dengue a gente já está vendo há alguns anos transmissão, então a gente sabe que no período de calor tem aquela curva maior, depois tem uma redução, a gente tem visto muitos casos, enfim, para a Oropuxa é tudo muito novo. O que a gente viu até agora? Mas a gente não sabe se isso vai continuar para os próximos anos, ou seja, a gente teve uma curva com uma transmissão mais intensa, ou seja, a gente viu muitos casos sendo detectados, especialmente abril, maio e junho, e nas últimas semanas a gente vem detectando muito menos casos, uma curva muito semelhante ao que está acontecendo com dengue. Mas como eu falei, é uma doença nova, a gente ainda não sabe exatamente como ela se comporta, ou seja, como é que vai ser essas curvas de transmissão aqui em Santa Catarina. É claro que nem todos os municípios detectaram a presença dela ainda, mas a gente sabe que muitos municípios têm a presença do Maruim, inclusive na região do litoral. Então acho que é um momento de vigilância, ou seja, acho que a gente mantém o acompanhamento da doença para entender justamente como é que ela vai se comportar, e acho que para a população é ficar alerta, ficar atenta aos sintomas. Talvez a pessoa não vai conseguir identificar o que é dengue, o que é Oropuxa no momento inicial, mas acho que a gente pode reforçar os cuidados de prevenção, especialmente para o vetor, de sintomas, e isso acaba sendo importante para as pessoas. João Augusto, você falou então da semelhança, dos sintomas da dengue para a febre Oropuxa, mas o que pode diferenciar uma da outra? Clinicamente é muito difícil diferenciar, você não consegue dizer o que é Oropuxa, o que é dengue, só com sintomas clínicos. Elas cursam com sintomatologia muito semelhante. Então a gente só vai conseguir dizer exatamente se é um caso de Oropuxa ou de dengue com exames diagnósticos. Então para as pessoas o importante é que na presença dos sintomas, e aqueles sintomas clássicos, febre, dores de cabeça, dores no corpo, aquelas manchas que podem surgir no corpo, que está com dor nas costas muito intensa, que busca um serviço de saúde. Porque apesar de não conseguir diferenciar clinicamente, mas o manejo clínico você pode seguir o mesmo, ou seja, orientação sobre hidratação, especialmente medicamentos sintomáticos para aliviar dores, coceiras, enfim. Então buscando serviço de saúde, a gente sabe que as pessoas vão estar assistidas por profissionais de saúde e que vão saber conduzir. E claro que a partir do procurando serviço de saúde é que vai se dar a coleta de amostras, e essas amostras sendo encaminhadas para o Laboratório Central de Saúde Pública, que a gente vai fazer os direcionamentos até para identificar onde é que esses casos vão estar acontecendo, vai conseguir exatamente fazer essas análises para entender melhor essa dispersão da doença no estado. E como é que se dá a transmissão desse vírus? Se dá pela picada do mosquito maruim. Então ela é uma doença também transmitida por vetor, então a importante diferença não é uma doença transmitida de pessoa para pessoa, ela é uma doença transmitida por vetor. Então as pessoas vão se contaminar a partir do momento que o vetor é infectado, o mosquito, que é o maruim, vai picar uma pessoa, ele esteja, picou uma pessoa, se infectou, e a partir disso faz um processo de transmissão. Igual da dengue. Há uma semelhança com dengue, quando a gente pensa em febre ou dor puxa, porque é isso, você tem uma doença transmitida por vetor, o mosquito que está infectado, picando uma pessoa, e transmitindo a doença, essa diferença é que são vetores, não são os mesmos, ou seja, você tem Aedes aegypti para dengue e maruim para a febre do ouro puxa. E a partir do momento que a pessoa é infectada, em quanto tempo começam a aparecer os primeiros sintomas? Alguns dias. Esse período exatamente não está bem claro ainda, mas se estima que em torno de 4 a 6 dias, as pessoas que foram picadas pelo vetor infectado vão começar a desenvolver os sintomas. E como é que é o tratamento para a febre ouro puxa? É um tratamento sintomático também. Então as pessoas vão ser orientadas à hidratação, a repouso, medicamentos para aliviar sintomas, já porque as pessoas podem ter febre, podem ter muitas dores, enfim, então é sintomático. Não tem um tratamento específico, ou seja, não tem um antiviral específico para o vírus. As pessoas vão tratar sintomaticamente, depois de alguns dias vai ter uma resolução dos sintomas. Pode acontecer no Oropush também, que a gente tem visto até de literatura, que as pessoas depois de duas ou três semanas voltam a ter os mesmos sintomas, então é como se fosse uma recaída da doença, enfim, mas também o tratamento vai ser sintomático, a gente não tem nenhum tratamento específico. Pode evoluir para uma doença mais grave? Olha, acho que isso é interessante, até então a literatura mostrava que a gente não tinha casos graves de febre do Oropush, e até por isso talvez a vigilância da doença nunca foi tão intensa, porque quando a gente compara dengue e Oropush, você tem milhares de óbitos de dengue. Então a literatura não mostrava casos graves, mas a gente em 2024 já tem os primeiros óbitos registrados, o estado da Bahia registrou os primeiros óbitos por Oropush, a gente tem agora uma informação recente mostrando também a possibilidade de transmissão vertical, ou seja, a mãe grávida transmite para o seu filho a doença, um caso que está em investigação no estado de Pernambuco e outros casos em investigação, então acho que isso acende em alertas para a doença. A princípio ela tem um curso benigno, a maior parte dos casos, a gravidade ainda realmente são pouquíssimos casos, mas tem mostrado que isso pode acontecer também, então por isso é importante as pessoas com sintomas buscar um serviço de saúde para que justamente essa doença não evolua também para a gravidade. Existe um óbito sendo investigado aqui em Santa Catarina, é isso? Isso, é um óbito que a pessoa reside no Paraná, mas provavelmente o local de infecção foi em Santa Catarina, passou por vários municípios, enfim, e que está num processo de investigação junto com o estado do Paraná, com Santa Catarina, mas também com o Ministério da Saúde. Você falou que os primeiros registros aqui no estado foram na cidade de Botuverá, e nesse momento, qual é a cidade, a região que mais apresenta casos, que mais preocupa as autoridades em saúde? É isso que a gente tem hoje do estado olhando para os municípios que detectaram casos, nosso maior número de casos hoje é no município de Luiz Alves, que justamente a gente sempre imaginava que fosse lá que a doença ia surgir, porque tinha uma presença muito intensa do mosquito Maruim. Então, não foi lá que começou, mas a gente realmente, nesse momento, tem mais casos lá, a gente está falando de mais de 90 casos no município de Luiz Alves, e o que a gente tem visto é casos em toda aquela região, ou seja, a região do Médio Vale de Itajaí, pegando aqui a região da Grande Florianópolis, se tem alguns municípios como Antônio Carlos, Canelinha, detectando casos, mas é uma região que a gente sabe que tem a presença do mosquito Maruim, ou seja, até pelas questões econômicas, de atividades agrícolas, enfim, que acabam dando uma condição muito favorável para a reprodução, mas, como eu falei, nada impede que a gente veja essa doença em outros municípios. A gente sabe que região sul do estado também fala, há muitos relatos da presença do Maruim, em outras regiões do estado também, ou seja, ter o Maruim é um fator de risco para ter transmissão, e agora as doenças já estão aqui, elas já não vêm mais de fora, a gente já sabe que ela está circulando aqui internamente, mas hoje, pensando em casos até o mês de agosto, ou seja, Médio Vale de Itajaí, essa região do Vale de Itajaí é que tem o maior número de casos no estado. A previsão é que essa doença se alastre em João Augusto, como você disse, pode haver casos vindo aqui para o litoral também, você acha que ela vai chegar à Floripa, vai chegar às demais cidades, vocês trabalham com essa perspectiva? Acho que são possibilidades, a gente não pode afirmar exatamente quando e como vai chegar, mas a gente sabe de fatores de risco, ou seja, ter a presença do Maruim é um fator de risco, a gente sabe que ele está em outros municípios, você tem as pessoas infectadas, ou seja, você tem pessoas doentes que estão circulando por aí, então acho que é uma possibilidade, sim, a gente trabalha com essa possibilidade de a doença ser registrada em outros municípios, a gente não sabe dizer exatamente quando e como isso vai acontecer, mas por isso também a gente estruturou a vigilância, ou seja, a gente conseguiu organizar tecnicamente alguns documentos, mostrando como é que isso deve funcionar nos municípios, para que se isso acontecer a gente consiga detectar rapidamente, e claro, o estado, por meio da diretoria de vigilância epidemiológica, também apoiando os municípios, seja na investigação dos casos, seja na identificação dos vetores, essa acaba sendo uma ação importante também nesse momento, conseguir entender se realmente é o Maruim que está transmitindo o vírus, se a gente pode ter algum outro vetor que é encontrado no dia a dia, que também pode estar associado à transmissão, então é o momento de estruturar a vigilância, mas também de consolidar conhecimento, é uma doença nova, e certamente buscar todas essas informações nos dão conhecimento também para lidar com ela nos próximos anos. Como é que é a reprodução desse mosquito? Da dengue a gente já conhece bastante, pelas informações todas que nós temos a todo tempo, o pessoal está bem informado sobre isso, e como é que se dá então essa reprodução do Maruim? Diferente da dengue, do mosquito Aedes aegypti, que se reproduz em locais com água parada, o Maruim se reproduz em locais com matéria orgânica que tem umidade, então a possibilidade de reprodução do Maruim é muito maior, ou seja, qualquer local que tenha matéria orgânica, a gente está falando de vários locais, acumulado de folhas, no jardim, enfim, são várias possibilidades, então esses locais que a fêmea busca para depositar os seus ovos para se reproduzir, então locais com matéria orgânica, que tem umidade, são fontes importantes, locais para o mosquito Maruim estar se reproduzindo, e aí para as pessoas a orientação é limpeza, ou seja, a gente não tem uma ação ainda estabelecida de controle desse mosquito vetor, enfim, então eliminar a sujeira, eliminar a matéria orgânica, telar portas e janelas, usar repelente, usar roupas de manga comprida, enfim, que de alguma forma gerem proteção, essas são as medidas para a população nesse momento. Muito bem, a gente vai fazer uma pausa agora, vamos para um intervalo, e na sequência a gente volta com muito mais informações para você. Não saia daí! Estamos de volta com Nossa Saúde, a gente segue o nosso bate-papo, hoje falando sobre a febre Oropouche. João Augusto, explica para a gente o que exatamente, a DIVI vem fazendo no Estado para combater esse problema aí da febre, enfim, o que vem sendo feito no Brasil inteiro, para acabar com esse problema e evitar que ele realmente se alastre e virem alguma coisa mais grave. Acho que no país como um todo, o que tem se feito muito é discutir vigilância da doença, estruturar laboratório, porque a gente tem que testar as amostras para se entender justamente onde é que está acontecendo esses casos. Então o Ministério vem trabalhando muito com isso, descentralizou os kits diagnósticos para todos os estados, e aqui em Santa Catarina também foi assim com o nosso Laboratório Central de Saúde Pública, tem discutido vigilância, especialmente agora desses casos com transmissão vertical, ou seja, é importante a gente entender com essa dinâmica, como é que a doença pode se comportar, já que se a gente fizer um histórico e a gente teve zika alguns anos atrás, causou um impacto importante com os casos de microcefalia, malformações congênitas, então essa é uma preocupação também com o Oropouche, com esses primeiros casos. E aqui no Estado a gente tem seguido nessa linha, estruturado enquanto vigilância epidemiológica, é claro, você tem todas as ações da Secretaria do Estado da Saúde, do Governo do Estado, mas enquanto vigilância epidemiológica, focando justamente em desenhar essa vigilância, é uma doença nova, a gente tem que estabelecer algumas linhas até para que os municípios consigam fazer esse monitoramento, diagnóstico especialmente, então a gente começou com um diagnóstico um pouco mais restrito para alguns casos, a gente não conseguia testar todo mundo, lá sim gradualmente vem conseguindo fazer essa possibilidade de ampliação dos testes diagnósticos, até para entender onde é que a doença está no Estado, mas também trabalhando com a questão dos vetores, a gente fez aí coletas de vetores em vários desses municípios que identificaram transmissão, Luiz Alves, Botuverá, Ilhota, Antônio Carlos, para entender mesmo se é o Maruim que está transmitindo, enfim, entender quais são os vetores que a gente encontra na realidade, enfim, então, por ser uma doença transmitida por vetores, a questão ambiental é muito importante, então a gente também tem olhado para essa questão, especialmente identificar áreas de transmissão, identificar os vetores associados, para que, claro, a gente consiga entender a dinâmica de transmissão da doença e consiga fazer recomendações tanto para as pessoas, mas também para os serviços de saúde. João Augusto, o Estado, inclusive, lançou editais aí, né, eu queria que você falasse um pouquinho sobre eles. Acho que essa é uma ação importante também do governo do Estado no sentido de enfrentamento a essas doenças, então, são editais lançados pela FAPES, que é a Agência de Pesquisas do Estado, que justamente tem um olhar direcionado tanto para o Aedes aegypti, mas para o Maruim, ou seja, olhar o que tem de pesquisas, incentivar as pesquisas para que a gente possa auxiliar a população no controle desses vetores, então, entender possibilidades de incorporação nos serviços, avaliando isso com bastante avaliação técnica, ou seja, acompanhando os resultados, acompanhando como é que isso se dá no campo, para justamente a gente poder, talvez nos próximos anos, conseguir incorporar novas tecnologias no controle desses vetores que estão associados à transmissão de doenças importantes. São quantos editais? São três editais no total, um para Dengue, outros dois para Maruim, um de Dengue para pesquisa, um de Maruim para pesquisa e outro para inovação, ou seja, também buscando tecnologias que já estão postas e que possam ser testadas em campo. A gente tem uma entrevista com o presidente da FAPESC sobre esses editais, vamos ouvir? Nós ouvimos uma demanda da comunidade específica na região de Luiz Alves, onde há uma explosão populacional desse inseto do Maruim. E com a vinda dele, a gente começa a enxergar mais doenças, mais problemas entre eles, a febre europoste, que agora começa a ser diagnosticada também no Brasil. A explosão populacional naquela região se dá a uma característica específica da região, que cabe à FAPESC fomentar pesquisa e inovação no combate a esse vetor. Foi isso que nós lançamos, então, um conjunto de dois editais voltados especificamente ao Maruim, envolvendo 3 milhões de reais nesse primeiro esforço, um olhando 3 milhões de pesquisa e outro olhando 3 milhões de inovação. Qual seria uma política adequada ao combate? É isso que a inovação deveria olhar e a pesquisa é por que explodiu a população, onde erramos, o que nós causamos, efeito da mudança climática, enfim, o que é que trouxe a essa população explodir. Agora está em fase de admissibilidade esse primeiro passo, que é o primeiro passo de um programa para a gente entender a partir de uma pesquisa inicial, quais outras irão desdobrar. Então, durante o ano que vem, 2025, nós lançamos o segundo quantidade de editais que são em reforço de pesquisa, mais informação, mais dedicação dos nossos centros universitários, mas também mais incentivo à inovação de empresas que passem a ser prestadoras de serviços às comunidades e que atuam localmente, claro, seguindo uma orientação da Secretaria de Saúde, seguindo uma orientação do nosso governador, olhando o quadro de uma forma total, mas regionalmente, entendendo onde é que está o problema e a ação que pode ser tomada em cima. Muito obrigada, presidente, e sucesso para vocês nessas pesquisas e inovação. João, vamos mudar um pouquinho de assunto, a gente veio falando da febre do posto, eu queria falar também um pouquinho sobre a dengue, que é outra preocupação bastante grande aqui em Santa Catarina. Como é que está a situação hoje? Acho que nas últimas semanas houve uma redução importante do número de casos, mas eles não deixaram de existir, mas foi um ano com uma transmissão muito intensa, a gente está falando de mais de 360 mil casos de dengue confirmados, confirmados e prováveis aqui no estado, mais de 330 óbitos, ou seja, são números importantes que mostram uma magnitude importante da doença, ou seja, a gente teve muitos casos de dengue. É claro que houve uma transmissão bastante acelerada naqueles meses de maior calor, março, abril, maio, a gente chegou a registrar mais de 30 mil casos durante essas semanas, nas últimas semanas a gente está registrando então de 400 a 500 casos, ou seja, há uma redução importante, isso não dá para negar, mas os casos continuam, ou seja, você não parou de ver a transmissão, a doença continuou. é inverno, mas a preocupação continua e os cuidados também devem continuar. Exatamente, acho que essa é a mensagem, ou seja, o vírus está aí, ainda está circulando, é claro que no inverno reduz a atividade do mosquito, o ciclo de ovo a mosquito adulto é maior, enfim, até acaba eliminando um pouco dos mosquitos adultos, mas os ovos estão lá no ambiente, então é fundamental reforçar justamente as medidas agora, aquelas que a gente sabe bem, conhece bem, ou seja, eliminar locais com água parada, ou seja, desde aqueles menores até os maiores, caixas d'água, calhas, lixo, tudo que possa acumular água, porque certamente a ação que é feita agora pode impactar nos próximos meses, já que quando a gente vê altas temperaturas, a tendência da curva é subir de novo e acho que uma preocupação esse ano é que os casos não pararam, então há algumas estimativas, algumas possibilidades que talvez a transmissão já se acelere no final desse ano, então mais do que nunca é fundamental que cada um faça a sua parte, é uma ação conjunta do poder público, da população, mas certamente se a gente fortalecer as ações agora, a gente pode ver um reflexo nos próximos meses no número de casos. Depende, lembrando de cada um de nós. Exatamente, cada um tem seu papel. Isso aí. Você falou um pouquinho lá no início, no primeiro bloco, sobre os sintomas da Oropox, que são bem parecidos com os sintomas da dengue, mas acho que vale a gente reforçar então, para quem está nos assistindo, entender quais são os principais sintomas da dengue. Acho que isso é fundamental e até porque a gente teve mais de 300 óbitos da doença, ou seja, a gente sabe que é uma doença que pode evoluir para a gravidade e que pode matar, infelizmente. Então, as pessoas têm que ficar atentas. Febre, dores no corpo, dores de cabeça, dores atrás dos olhos, manchas vermelhas pelo corpo. A orientação diante dos sintomas é, primeiro, se hidratar. A hidratação faz toda a diferença na dengue, ou seja, tomar muita água, para a gente falar uma linguagem bem comum, ingerir bastante água e buscar um serviço de saúde, porque aí lá os profissionais vão avaliar, vão verificar quais exames precisam ser coletados, se a pessoa precisa ficar em observação ou não. Então, é fundamental buscar o serviço de saúde para que justamente não ocorra um agravamento em casa e a gente não veja mais óbitos acontecendo. Muito bem. Dado o recado, então, vamos passar agora para a M-POX, que também vem preocupando as autoridades em saúde em Santa Catarina. O que exatamente é a M-POX? A M-POX é uma doença que surgiu no continente africano, lá é associada, é uma transmissão que a gente chama que é zoonótica, ou seja, de animais para humanos, mas que a transmissão hoje atualmente se dá principalmente de pessoa para pessoa. Ela já tinha sido uma emergência de saúde pública em 2022, ou seja, era uma doença restrita ao continente africano e que você começou a ver em 2022 muitos casos no restante do mundo, ou seja, América, Asa, enfim, por isso ela se tornou uma emergência de saúde pública, até porque a gente pudesse ter pesquisas, pudesse ter um acompanhamento maior da doença e que justamente preocupava naquele momento, ou seja, é uma doença que a transmissão de pessoa a pessoa e que as pessoas, um dos principais sintomas delas são lesões na pele, justamente essas lesões que são transmissíveis, ou seja, o contato com essas lesões que acaba transmitindo o vírus. Então, houve um encerramento da emergência de saúde pública em 2023, até porque houve uma redução do número de casos, ou seja, tinha um conhecimento mais consolidado da doença, mas agora ela voltou a ser uma emergência porque diferente do vírus que circulou em 2022, da variante que circulou em 2022, 2023, há uma nova variante circulando no continente africano e essa variante causando casos mais graves e óbitos e uma transmissão mais acelerada. Então, por causa disso, a Organização Mundial da Saúde, de novo, estabeleceu um nível mais alto de emergência para que justamente a gente possa ter um acompanhamento mais próximo dessa doença, entender como é que pode se comportar em outros países, já que isso pode, isso deve acontecer, a gente já começa a ver alguns casos sendo registrados fora da África, Ásia já, na Europa, alguns casos, então isso também pode chegar aqui nas Américas, então certamente a emergência é importante para que a gente possa estabelecer todas as medidas para acompanhamento mas também para controle dessa doença. E como é que vem sendo o trabalho da DIV, do Estado, para combater o M-POX, evitar que venha para cá? Acho que isso é importante porque a gente teve uma emergência em 2022 que foi encerrada e agora uma nova emergência, mas com esse aumento da emergência o acompanhamento da doença não parou, a gente continua acompanhando a doença durante todo esse período. Até para não ser pego de surpresa, né? Exatamente, então a gente acabou estabelecendo a vigilância, o acompanhamento dos casos, enfim, então a gente tem acompanhado a doença aqui no Estado, a gente tem aí desde 2022 em torno de 500 casos registrados aqui no Estado, a gente não viu uma mudança do perfil na doença esse ano, em 2024, nós temos 10 casos confirmados no Estado até o mês de agosto, mas certamente, acho que a partir de agora é fortalecer tudo aquilo que já está estabelecido, orientação para os serviços de saúde, lançamos até há pouco tempo uma nota de alerta para os serviços de saúde, justamente para ficar atento a pessoas que procurem com sintomas, é uma doença que também pode ter sintomas inespecíficos, então as pessoas podem ter febre, pode ficar prostrada, pode ter dor de garganta, mas a lesão é o característico dessa doença. E aparece sempre? A lesão aparece sempre? As lesões vão aparecer sempre, pode aparecer em qualquer parte do corpo, enfim. São lesões de que tipo? Elas causam vesículas, depois elas têm um período de evolução, vai ter bolha, vai formar crostra, enfim, então ela passa por várias fases essas lesões. E é importante até lembrar que as pessoas podem transmitir o vírus até dois dias antes do aparecimento das lesões e até que elas tenham total resolução, ou seja, elas estão cicatrizadas, pode levar até duas semanas. Muita coisa. Então o período de transmissibilidade de isolamento para essas pessoas que têm a doença é importante, que precisam não manter contato com outras pessoas que elas podem ser transmissíveis. Então isso também é uma ação que tem sido fortalecida, a gente falar sobre a importância do controle das medidas de isolamento das pessoas que têm esses sintomas, da procura pelos serviços de saúde, já que quando circulou em 2022 e 2023 aqui no estado, onde houve esse período de emergência, a gente viu um óbito associado, então a gente sabe que também pode evoluir para a gravidade, e agora mais do que antes, até porque a gente sabe que essa nova variante do vírus está associada a casos mais graves, então para as pessoas ficarem atentas aos sintomas, buscar um serviço de saúde, até porque o serviço possa orientar corretamente as pessoas todas as medidas que têm que ser adotadas. Com certeza. A gente falou então em três doenças que estão circulando em Santa Catarina, a febre aropox, dengue e também a M-pox. Dá para dizer para a gente qual delas mais preocupa hoje vocês? Acho que é difícil dizer que mais preocupa. É claro que a gente podia conhecer a magnitude e dengue nos preocupa mais porque a gente está falando mais de 300 mil casos, mas a gente está falando de aropox, que é uma doença nova, que a gente está aprendendo algumas coisas agora, inclusive com os outros estados, M-pox, com essa possibilidade de uma nova variante com casos mais graves. Acho que é difícil dizer qual que preocupa mais. Acho que todos estão no nosso radar, estão no nosso acompanhamento e essa é uma das atividades da vigilância epidemiológica, ou seja, manter a vigilância, ficar acompanhando o que está acontecendo no território e conseguir, até porque a partir do que está acontecendo, conseguir fazer as recomendações estabelecer as medidas de controle. Então, acho que a gente continua o monitoramento de todas elas, com algumas preocupações, é claro, não dá para negar isso, como o DEM, como a gente falou inicialmente, talvez já no final do ano venha o aumento do número de casos, talvez o Oropux aparecendo em outros municípios, talvez essa nova variante do M-pox também chegando aqui no estado, mas certamente temos informação, acho que o importante também fazer a informação chegar até as pessoas, buscar informações de fontes oficiais, já que a gente sabe que circula muita informação falsa. E quando a gente fala de uma emergência, todo mundo fica preocupado e você tem muita informação falsa circulando, porque justamente a partir desses canais oficiais que as pessoas vão ter as informações corretas e vão poder estabelecer no dia a dia também as medidas de controle para evitar que essas doenças cheguem até essas pessoas, enfim, que se chegar, elas saberem como proceder. O nosso tempo, infelizmente, está encerrando, qual a mensagem que você deixa para as pessoas que estão nos assistindo, João Augusto? Eu acho que lembrar que quando a gente fala de doença de transmissão vetorial, você tem um vetor, normalmente um mosquito associado, no caso de Oropuxo e de dengue, então estabelecer, fortalecer as medidas para a dengue, para a Aedes aegypti, eliminar os locais com água parada, para o Oropuxo eliminar locais com matéria orgânica, na presença de sintomas procurar um serviço de Oropuxo e a M-poxo é a mesma coisa, uma doença que a gente já circulou, que estamos acompanhando aqui no Estado e que na presença de sintomas buscar um serviço de saúde para que os profissionais possam fazer todas as orientações corretas e orientar, inclusive, as medidas de controle. Muito obrigada pelas informações, por ter vindo aqui no nosso programa, levar informações de qualidade para o nosso público. Obrigado também. E assim, então, a gente vai encerrando o programa de hoje a você em casa. Obrigada pela audiência, obrigada pela companhia. A gente se vê no próximo programa com muito mais informações para você. Tchau, tchau. 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 Tchau.